Vamos começar aqui de dois a dois, a primeira explicação básica que eu tenho que dar pra vocês Quando vocês terminar com direto, pra não chutar, presta atenção como se eu chutar e bater fica estranho Agora no Muay Thai você pode bater, depois de algum tempo você bate mais contundente Mas você não consegue fazer um, dois assim, ou você dá o jab e bater aqui, fica mais estranho Então no Muay Thai você pode dar o jab, ou dar o double jab, depois você vem e pô, fica bem melhor Mas nunca você faça os dois rápido aqui, não dá, não combina bem Ou bater um, dois, certo? O que nós vamos fazer pra ficar mais fácil o seu entendimento é sempre bater em cruz, em X, desta forma Quando eu der o jab, eu vou chutar low kick, ou vou dar o jab e vou chutar na costela Ou eu vou dar o direto e vou dar o low kick, ou eu vou dar o direto e vou dar o chute na costela, certo? Ou eu vou dar o direto e o chute na costela, certo? Pra não ficar tão embolado o treino e você entender bem melhor Como é mais fácil eu aplicar e bater, então eu fico com mais área pra mim bater, certo? E o que nós vamos fazer na primeira sequência? Nós vamos dar o double jab, vamos dar o low kick Terminar o low kick, vamos dar o direto Olha como eu vou sair e vou dar outro low kick Porque fica mais fácil dar o low kick, então Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Aqui é um caso O segundo caso nós vamos dar o chute na costela Vamos fazer aqui, o jab e o direto E vamos dar o chute na costela E vamos dar o marrom direto e na barriga Vê que eu sempre cruzo, ó Bati aqui, bati aqui na barriga, certo? Pã, 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 pão, certo? Sempre batendo, cruzando Outra forma aqui que eu posso fazer é dar um direto e um cruzado, ó Um e dois, né? Eu vou dar um, dois Olha como eu termino com o cruzado E eu vou continuar com o chute, ó Eu tô dando em cima Pra ele pensar que eu vou dar outro golpe aqui Mas que não, eu vou dar um chute na costela Então, um, dois, três Um, dois, três Vamos direto Cruzado E um chute na costela, certo? Agora vamos lá Com o mesmo sistema, cruzando O que é que nós vamos fazer aqui nos aparador? Eu vou dar o jab direto e vai dar o low kick, ó Eu vou bloquear Vou cair batendo, ó Olha como eu cruzo Eu bloqueio e bato Step heel E chute Então, um, dois, três, quatro And sing Um, dois, três, quatro And sing Então, jab direto Bloqueio direto E chute Sempre cruzando, né? Com a mesma forma de cruzar Nós vamos dar o double jam Up E o cruzado E vou dar a joelhada zona E ele vai me dar um contra-golpe E eu vou bloquear, certo? Quando eu bloqueio Eu chuto Vê que é sempre na cruzando, ó Ele cruza Eu bloqueio E chuto Ele termina com um golpe Eu termino com o outro Então, double jam A joelha Bloqueio E chutei Então, um, dois, três, quatro De novo Tu fica assim Double jam A joelha Bloqueio Vamos Sempre cruzando Eu termino com um direto Chuto Eu termino com um jab Chuto Se eu bloqueio Eu chuto Se eu dou direto Eu chuto Fica mais fácil Pra você compreender E começar a fazer As suas próprias sequências Beleza? Então, vamos aí, tá? Eu para o kickboxing Vamos lá pro saco de pancada No saco de pancada Também não é diferente Nós vamos dar quatro Jab direto E vamos stepar E vamos chutar Na costela Um, dois, três, quatro Ó, eu vou terminar Com o direto Um, dois, três, quatro Troquei o step aí Direto Um, dois, três, quatro Então, eu dou os quatro Jab direto primeiro Step e chuto E direto Sempre na técnica De cruzado Então, eu finalizei Com o chute E o direto Beleza? Outra forma Que nós vamos fazer Quatro jab direto cruzado Vamos dar um low kick Vamos, agora sim Vamos bloquear E vamos dar um direto Bloquei O que faz você melhorar Na sequência É pensar O que é que você faria Numa luta Como é que seria Numa luta Tipo Se você pensar Dessa forma Você sempre vai treinar Melhor Beleza? Então fica aí Com essas dicas Eu sou o Cô de Fábio Tá bom E nós se vê Aqui no canal Lutador Bye Bye Tchau Tchau